Tá chegando a etapa Arassatuba do Companheiro, o evento pet do SBT. Vai ser no domingo agora e é tudo de graça, viu? Essas imagens que você tá vendo agora são da etapa realizada em Birigui. E, gente, tá muito legal de verdade. Além de atividades para os bichinhos, será feita a distribuição de brindes. Veterinários vão estar lá também fazendo orientações, serão realizados vários concursos. E, olha, vai ter uma feirinha de adoção, viu? Pra completar todo aí esse nosso enredo do evento, as crianças terão diversão garantida com brinquedos e fláveis. E também show do ator e cantor Nicolas Torres na novela Carrocel, viu? É recomendado que cães de grande porte usem a focinheira, viu, pessoal? Tô reforçando isso pra que todo mundo tenha segurança lá no local. E, claro, você vai levar o seu bichinho? Leva também uma sacolinha plástica na bolsa pra recolher a sujeira dele, combinado? Então, ó, vamos anotar aí de novo. O novo companheiro começa às 9 da manhã e segue até a 1 da tarde na Praça João Pessoa, em Aracatuba, já no domingo, viu? Hernandes vai estar lá, André Amelo também, eu estarei lá, Mário Brosta, enfim, todo o timaço do nosso SBT estará lá acompanhando, combinado?